A família de um pescador que foi dado como morto em piúma descobriu que o corpo que estava sendo velado não era o ente da família. Samuel de Fraga tem as informações. Pois é, Pris Azeredo, parece mesmo uma história de filme, né? Essa saga aí pelo reconhecimento do corpo que acabou sendo revelado que não era o pescador marcial, conforme até a gente noticiou aqui no link Espírito Santo e todos os outros meios de comunicação também noticiaram dessa forma. Mas o fato real tem um final controverso, né? O pescador marcial de 41 anos de idade saiu para pescar e não comunicou aos familiares. E quando saiu a notícia de que um homem havia sido assassinado em um porão, que é um local já conhecido pela utilização de drogas, um local de nome Buraco Quente, um dos familiares esteve lá no local e viu o corpo que estava de bruxos e devido à semelhança da cor da pele, altura, peso, reconheceu como sendo o pescador. Bom, o corpo então foi encaminhado para o serviço médico legal e foram feitos todos os trâmites para o sepultamento. Agora, Pris, só que ao abrir o caixão na hora do velório, algumas pessoas já olharam e identificaram que não era o marcial. Então, o que aconteceu? Mais uma vez o corpo foi devolvido ao serviço médico legal e mais uma vez um parente, não atento a alguns detalhes, chegou, observou rapidamente e identificou como sendo o do pescador marcial. Mas a esposa de um pedreiro de nome Claudemir Moreira já estava procurando o companheiro por ele estar desaparecido já há algum tempo. Foi então que um detalhe chamou a atenção, que é uma tatuagem nesse corpo com o nome de André, justamente o nome da esposa desse pedreiro, o Claudemir Moreira. Então, o que aconteceu? Mais uma vez o corpo foi levado para o serviço médico legal, agora vai ser feito um exame de DNA para o corpo ser sepultado o mais rápido possível e realmente foi aí reconhecido que o corpo não era o do pescador marcial que estava em pescaria e não avisou a nenhum familiar. Agora, depois do exame de DNA feito, o corpo vai ser liberado, o corpo do pedreiro será liberado para sepultamento o mais rápido possível. Pois é, né, Prisa Zeredo? E um final feliz para a família do pescador Maciel, de 41 anos, que está vivo em alto mar pescando. E um final triste para a família do pedreiro Claudemir Moreira, de 36 anos. Que história, hein, Prisa Zeredo? Voltamos aos estúdios. Obrigada, Samuel. Realmente parece coisa de filme. Obrigada. 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 Obrigada.